Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Passos Coelho, há uma coisa que já todos percebemos. O país tem um sucesso, o senhor fica zangado, a Consistência Social tem um sucesso, o senhor fica zangado, o senhor simplesmente está zangado com tudo o que corre bem ao país. E o senhor o que não percebe é que a alegria que dá à sua bancada é o desgosto que dá a todos os trabalhadores portugueses que vão beneficiar do aumento do salário mínimo nacional e que sabem que o fazem contra a sua vontade. E o desgosto que dá, mantenha-se sereno, mantenha-se sereno, e é o desgosto que dá a todas as empresas que vão pagar menos, pagamento especial por conta e que o farão graças ao governo e à maioria que o apoia e não graças a si, porque graças a si, continuam a pagar mais, como sempre pagaram enquanto governou. O Sr. Deputado vive de facto no reino da fantasia e é só por isso... É só para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Sr. Presidente, concluirei com o tempo do Dr. Passos Coelho igualmente. O tempo é aqui a mesa que termina, faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. E digo-lhe só, para respeitar o Sr. Presidente, arranjarei a oportunidade de responder ao resto. Mas só para lhe dizer o seguinte, é que a escola que ontem fechou era a escola que tinha concurso público de obras abertas em 2011 e que foi o concurso público... Obrigado, Sr. Presidente. Não, 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 não. Não, não, não. A escola Alexandre Herculane do Porto era uma das 39 escolas com concurso público aberto adjudicado já a Soares da Costa e cuja obra, vossa excelente contratação, vocês anularam não tendo sido feito. Até a obra que devia ter sido feito em 2011. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.